Os gráficos das funções F e G estão representados no plano cartesiano por uma reta e por uma parábola. Como pode ser observado, essas duas funções se interceptam em dois pontos distintos, definidos como A e B. Sendo assim, os valores das coordenadas de A e B são... Pessoal, vamos lá. Sempre que ele falar que as funções se interceptam, você vai ter que igualar as funções. Apareceu a palavra lá, interseção, cara, você tem que igualar as funções. Porque igualando as funções, você vai descobrir os pontos. Então, o primeiro passo, eu vou igualar as funções. Menos X ao quadrado. Vou colocar aqui. Vou fazer na ordem que aparece ali para você não ficar assustado. Vou pegar a função F e vou igualar a função G. Então, vai ficar X mais 2 igual a menos X ao quadrado mais 2X mais 4. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar todo mundo para o outro lado. Então, ficaríamos com X mais 2. Aí, eu vou jogar todo mundo para o outro lado. Vai ficar mais X ao quadrado menos 2X menos 4 igual a zero. Tudo lindo. Aí, eu vou montar aqui uma equação do segundo grau. Vai ficar X ao quadrado. Aí, vamos lá. X menos 2X vai dar menos X vai dar menos X 2 agora 2 com menos 4 vai dar menos 2 e isso tudo igual a zero. Então, montamos aqui uma equação do segundo grau. Deixa eu sair daqui senão vai cortar. Opa! Vamos lá. É o meu retorno. Aí, pessoal. Vamos lá. Vou te ensinar aqui a fazer por soma e produto. O primeiro passo é achar o A o B e o C. O A ele vale 1 o B menos 1 e o C menos 2. Vamos lá. Soma e produto. Para aplicar o macete temos que verificar o A. O A obrigatoriamente tem que ser igual a 1. Então, a primeira coisa é verificar o A. Então, olhando ali o A realmente é igual a 1. Beleza. agora eu posso aplicar o macete. Qual é o bisudo? Vamos lá. Sempre que o A for igual a 1 a soma da Jaís vai ser sempre igual vai ser igual ao oposto do B. Então, a soma da Jaís vai ser igual ao oposto do B. Então, se o B é menos 1 a soma vale quanto? 1. É sempre o oposto. e o produto vai ser igual ao C. Ou seja, o produto vai ser igual a menos 2. Dois números que somados dê 1 e multiplicados menos 2. Vai ser o 2 vai ser o 2 e o menos 1. Vai ser o 2 e o menos 1. Aí, o que que a gente vai fazer, pessoal? Para encontrar esses dois pontos. vamos substituir. Eu posso usar a função F ou a função X. Pergunto, qual é a função mais fácil de se trabalhar? A função F ou a função G? Coloca aí no bate-papo. Cabeça de gelo. Vamos lá. Eu sei que você está nervoso, mas calma. Pensa aí um pouquinho. Qual é a mais fácil? Qual é a mais agradável? Visualmente. É a F ou a G? Bom, Marcão, com certeza é F. Então, vamos lá. Quando o X vou chamar de X1. Quando o X é igual a 2, qual é o valor do Y correspondente? Aí, eu vou usar a função F como referência. A função F é X mais 2. Então, para descobrir o Y correspondente, aonde tem X eu coloco 2. Vai ficar 2 mais 2. Sabemos que 2 mais 2 é igual a 4. Então, o par ordenado A seria de coordenadas 2 e 4. Agora, vamos lá. Isso foi o X valendo 2. Agora, vamos, vou colocar até de outra cor, fazer o X igual a menos 1. Quando o X é igual a menos 1, qual é o Y correspondente? Aí, eu vou jogar agora o menos 1 na função. Aonde tem X, eu coloco menos 1. É essa função aqui que eu estou usando. Então, vai ficar menos 1 com mais 2. Menos 1 com mais 2 vai dar 1. Então, qual é o par ordenado do ponto B? Menos 1 e 1. Aí, pessoal, eu tenho que olhar lá as opções. Olhando aqui as opções, a verdade, ele trocou, trocou as bolas. o A é o que troquei aqui. A verdade é a mesma coisa, só que ele colocou na ordem crescente, a jaíses. Tá? Tem nada de errado aqui, não. Deixa eu até fazer aqui de novo, porque eu não coloquei a jaíses na ordem crescente. seria aqui. Opa! Tá tudo certo, só trocou a ordem da jaíses. Por isso que não vai aparecer ali. Menos 1 e 2. Menos 1 e 2. Aí, fazendo o cálculo, é só inverter. Vou até fazer de novo aqui, para você ver que vai dar a mesma coisa, só que está invertido, o A e o B. vamos lá. Vamos lá. O X1 tem que estar na ordem crescente, do menor para o maior. Então, X1 vale menos 1. Não é isso? Aí, vamos lá. F de menos 1, a gente já fez essa conta, vai ser menos 1 mais 2, que vai dar 1. Então, ponto A é o menos 1 e 1. Beleza? Agora, vamos lá. Qual seria o outro ponto? Seria o X valendo 2. O X valendo 2. Então, F de 2 é o mesmo cálculo. 2 mais 2 vai dar 4. então, ponto B seria 2 e 4. Tem que respeitar ali a ordem do gráfico. E pelo gráfico, está na ordem crescente. agora sim. Olhando ali, o gabarito vai dar a letra A. Beleza? Opa, curtiu essa dica? Agora, imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática. Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo, fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco, você tem o direito de experimentar por sete dias. Se sete dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses sete dias que a gente devolve 100% do seu valor. mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí, estou te aguardando nas aulas. Um abraço, até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto, para cima deles e até as aulas. Valeu!